Salve Beatfellas, salve para o Beatfellas, salve Beatfellas, salve Beatfellas I'm just a kid you heard about Beatbox Nacional Então vamos nessa, Ducksie vai dar início a essa segunda batalha Então vamos nessa, 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional Chama Turn up the radio Check your, check your note A groovy beat with an old school flow Sounds way better than your tech overflow Check it out Yeah 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 Tchau, tchau 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 Hum, grime, beleza então Tchau 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 Não, não! Deu uma travadinha no final aí, né? Deu uma travadinha no final, é isso mesmo, né? Tipo, não foi só pra mim. Mas todo mundo conseguiu ouvir o rádio de uma maneira geral, né? Tranquilo, é? Tá bom, maravilha. Então, senhoras e senhores, por favor, muito bolho pra essa batalha aí, senhoras e senhores. Por favor, muito barulho. Maravilha, parabéns Calavrox e parabéns Duxy. Opa, fique fair. Vamos nessa então. Jurados, número um para nosso mano Duxy e número dois para nosso mano Calavrox, certo? Então, jurados em três, dois, um, por favor, votem. Quem passa é nosso mano Duxy, senhoras e senhores. Parabéns Duxy, muito barulho para Duxy, senhoras e senhores. Valeu Calavrox, muito bom. Mandou muito Calavrox. Na moral, parabéns, irmão. Mandou muito. Então, o Duxy já está nessa próxima etapa, certo? Já está mais próximo também da vaga para a Liga do Beat. Check it out. 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 Tchau.